Eu tô aqui na Family House Decor e aproveita porque tem esquenta pra operação limpa tudo aqui na loja. É esquenta, então você vem e garante as melhores peças. Preços incríveis como, por exemplo, essa mesa. Olha só, é o conjunto Helena com quatro cadeiras, 18 parcelas de R$ 179. Agora quer outro conjunto? Esse daí é um de sofá. Três e dois lugares, perfeito pra você e tem várias opções de tecidos. Você não vai acreditar no preço. 18 parcelinhas de R$ 139. Fala a verdade, cabe no orçamento, né? Agora olha só esse sofá retrátil articulado muito confortável. É tudo que você precisa por 18 parcelas de R$ 129. Não perde tempo, é esquenta pro limpa tudo e são seis endereços da Family House Decor pra você. Tem em Guarulhos, tem em Osasco, tem no shopping Interlar Aricanduva, no shopping Interlar Interlagos, tem em Santana e essa mega loja com super estacionamento que você tá vendo fica aqui na Marginal Tietê. Family House Decor, esquenta pro limpa tudo, aproveita!